Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar pra vocês o meu custo de vida, quanto que é o tanto que a gente gasta por mês pra viver aqui em Portugal. Pra quem não sabe, mora eu, meu marido e minhas duas filhas. Eu tenho uma filha de dois anos e um bebê de seis meses. Vou falar pra vocês os nossos maiores gastos. E isso também é bom pra você se basear, porque muita gente pergunta quanto que deve trazer, qual o valor ideal. Então a partir desse gasto meu assim, vocês vão ter uma noção mais ou menos de quanto você pode gastar por mês aqui, tá? Quanto que você precisa trazer pra estar aí vivendo os primeiros meses, caso não conseguir trabalho. Então é isso, espero muito que gostem e bora pro vídeo. O meu aluguel, gente, eu pago 350 euros de aluguel, tá? Então já vamos começar colocando o aluguel aí. Com o aluguel não tem como fugir. Eu pago 350 euros, moro no centro de Águida, em um T3. Pago um valor muito bom. Nossa, eu fico muito grata, porque assim, eu até mostrei meu apartamento esses dias no meu Instagram. Me segue lá pra vocês verem tudo que eu posto. E assim, gente, o mínimo que eu pagaria hoje um apartamento desse seria uns 600 a 700 euros. Então hoje pagando 350, eu só tenho que agradecer. Então 350 de aluguel. Eu pago todo mês 90 euros de internet, tá? Que vem incluindo a internet de casa, vem incluindo o nosso plano de celular, vem incluindo várias coisas, que eu nem sei dizer tudo que tá incluso. Mas no fim é 90 euros. A gente paga um pouquinho mais, por conta que a gente tem bastante coisas. Mas você também encontra um pouco mais barato. Mas pode colocar aí, ó, 90 euros de internet por mês. Aqui em casa é gás, tá? Tem algumas casas, alguns apartamentos que é só a eletricidade. Que o fogão é elétrico, o chuveiro é elétrico. Aqui não, gente. Aqui é gás. E eu falo pra vocês que o gás é muito mais econômico, tá? Eu já morei em uma casa que era tudo elétrico e é muito mais caro o custo. E aqui em casa é gás. Então eu pago gás, pago água, pago luz, internet e alimentação. Por enquanto é isso que eu tô lembrando. De acordo com o que for vindo na cabeça eu vou falando. Então eu vou deixar aqui o print pra vocês da minha conta de energia junto com a conta de gás. Os dois vêm junto, tá? Basicamente eu pago aí em torno de 80 a 90 euros por mês. Não é barato. Mas eu acho assim, pra uma família grande, eu fico muito em casa. Eu fico o dia inteiro em casa. Eu acredito que assim é um valor pagável, tá? Então pode estar separando aí no máximo uns 100 euros. Nunca passou disso. Nunca passou de 100 euros, tá? Pelo contrário, às vezes vem bem menos. Depende muito, tá? Mais ou menos é isso que eu pago. Em torno de 80 euros por mês. Agora a conta de água também é a mesma coisa, gente. Eu pago em torno de 30, chega a ser, tem um dia que tem vezes que vem 26, tem vezes que já vem 36, sabe? Mas aí eu costumo pagar em torno de 30 a 35 euros por mês. Eu vou colocar aí em torno de 35 euros que, né? É o máximo assim que eu pago. Vou deixar o print pra vocês da minha conta de água. Vai somando também pra você ter uma noção se você é uma família grande com dois filhos, um filho ou três filhos. Mais ou menos vai ser esse também o cálculo, tá? É claro também dependendo da casa, se é gás, se é eletricidade, se é elétrico, como que funciona. Então vamos lá. O gasto maior, gente, sem dúvida, que aumentou muito é a alimentação. Antes a gente, assim, nossa, eu comprava muita coisa e dava um valor muito menor. E hoje a gente compra menos e dá um valor até maior, tá? Então vou deixar aqui mais ou menos o valor. Eu costumo gastar em mercado, né? Em mercado eu falo, gente, arroz, feijão grosso com a carne, mais as coisas das crianças. Tipo fralda, leite, apitamil, tudo isso. Meu mercado costuma ficar em 250 euros. E fruta, legumes, eu vou comprando aos poucos. Então no fim é mais ou menos uns 50 euros aí de legumes. Acaba, gente, que mensalmente eu devo gastar uns 300 euros com comida, com alimentação, tá? A gente não é de ficar comendo fora, assim. A gente não é de ficar comprando muita porcaria, assim, né? Vamos se dizer. Claro que isso varia. Tem gente que já compra mais e não pode gastar até mais. Tem gente que não pode gastar até menos que eu. Mas eu costumo gastar com alimentação 300 euros, incluindo tudo das crianças. Eu acho um valor alto porque assim que eu cheguei em Portugal, gente, eu gastava menos de 200 euros com tudo. Pra vocês terem uma noção, tá? Tem gente que nem acredita, mas é sério. Minha compra mensal com tudo dava 180, 190 euros. Hoje tá dando 250, 300 euros. Aumentou bastante. E assim, gente, eu sempre separo um dinheiro, tipo, 50 euros pra alguma coisa no dia a dia. Pra algum remédio, pra, sei lá, comprar alguns pães, né? Quando... Que a gente compra muito pão de forma. Então, às vezes, a gente quer comer um pãozinho de padaria. Eu separo 50 euros pra essas coisas. E no mês dá tranquilo, gente. 50 euros pra comprar alguma coisinha assim, sabe? Pra sair fora um pouquinho da rotina. Então, eu incluo esse valor dentro das minhas despesas. Que eu sempre separo pra estar gastando ali pra alguma coisa. Precisa pegar um táxi ou um Uber pra algum lugar. Pagar alguma passagem pra ir no centro. Então, eu já coloco isso nas minhas despesas. Que você também pode estar incluindo aí como um passe, né? Tem gente que precisa do passe porque trabalha, às vezes, um pouco longe. Precisa pegar comboio. Então, eu incluo 50 euros nas minhas despesas pra coisas, assim, aleatórias. Concluindo, gente, com aluguel, água, luz, gás, internet, compra do mês. Assim, resumindo tudo, eu gasto em torno aí de 900... Eu até calculei, né? Deu 905 euros. Mas aí, gente, fica nessa faixa de 900 euros por mês. É o nosso gasto pra viver aqui. Muita gente pergunta, tem como viver com um salário mínimo? Não, gente. Gente, realmente, se você vem em família, não tem como sustentar a sua família apenas com um salário mínimo, tá? Realmente, os dois têm que estar trabalhando. Porque os dois trabalhando, juntando o dinheiro dos dois, aí dá tranquilo. Porque aí, juntando os dois, dá em torno de 1.400 euros. Você tira ali 1.000 pras despesas e sobram 400 euros. 400 euros, a gente ainda faz bastante coisas aqui. Você consegue juntar metade, gastar metade. Graças a Deus, ainda a gente tem um poder de compra muito forte. Então, os dois trabalhando, dá. Agora, só um, realmente, assim, eu não indico, tá? Porque em algum lado vai ficar faltando. Em algum lado vai. E isso, gente, é o valor, assim, do grosso. É o valor do mínimo. Isso daí é uma coisa que não tem como fugir. Porque a gente tem um gasto ainda mais alto, tá? Se for olhar, a gente compra roupa, a gente passeia, a gente se diverte. Então, o gasto é maior. Esse daí é o gasto que eu tenho com coisas básicas e essenciais. Que são coisas que não tem como ficar sem. Claro que nem todo mês você precisa sair. Nem todo mês você precisa comprar roupa. Então, realmente, nem todo mês eu tenho um gasto tão alto. Tem mês que realmente é só isso. Mas, claro, que você não pode contar apenas com isso todo mês. Você precisa contar, levar em conta que você precisa comprar roupa. Você vai precisar passear com seus filhos. Você vai ter outros tipos de gasto, tá? E pode surgir uma dúvida, né? Nossa, Caterine, compensa. Compensa muito, sim, gente. Eu acho que só da gente conseguir fazer o que a gente quer. Só da gente ter o dinheiro ali pra pagar todo mês. Você ter o dinheiro pra comprar uma roupa pros seus filhos. Você ter o dinheiro pra pagar o seu aluguel. Pra fazer a compra do mês do jeito que você gosta. Com tudo que você precisa. Pra mim, compensa muito, gente. Tem muitas pessoas que, às vezes, fica devendo, sabe? Às vezes, atrasa a conta porque não tem um dinheiro completo pra pagar. Sabe? Às vezes, fica, acumula duas contas pra poder pagar uma. Sabe? Essa aqui não é a nossa realidade. A minha realidade aqui é que a gente paga tudo em dia, tudo certinho. Ainda sobra pra fazer outras coisas. Claro que não tem como, assim, né? É luxar. Mas, assim, pra falar a verdade, o fato de ter um dinheiro sobrando e já poder comprar alguma coisinha por fora, pra mim, já é um luxo. Mas eu falo luxar, sim. Realmente, ostentar a coisa cara e tal. Né? Exagerar. Não tem como. Né? Senão, realmente, não sobra nada. Mas, fora isso, você consegue ter uma vida tranquila, tá? O casal trabalhando tem uma vida tranquila. E eu já tava esquecendo de finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. E aí E aí E aí